Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha Bom galera, vamos aqui fazer um vídeo de limpeza gamer com vocês O que que eu vou limpar hoje? Vou limpar essa coisinha pequenininha aqui, ó Veio até... aqui ó, nem tirei do plástico ainda Veio até num plásticozinho aqui, ó Vou até botar o plástico aqui E o que que nós vamos limpar? Nós vamos limpar o nosso famoso Memory Card pro Xbox 360 Dá uma olhada aí, 200, não sei se dá pra ver, olha só pelo reflexo 256 MB de memória Ele tá bastante sujinho, tá? Mas tá em perfeito estado Vocês viram aí numa das minhas últimas caçadas a gamer Eu fiz a compra aqui Isso aqui como curiosidade, foi bastante barato E vamos fazer a limpeza dele sem mais demoras, tá? Vou só limpar isso aqui, eu espero que seja rapidinho E vamos mostrar os produtos que eu limpo Silicone de carro em spray, tá aqui ó Eu tenho dois porque um já tá nas últimas, tá acabando Nosso Veja Multiuso Nem sei se isso existe ainda no Brasil Escovinha aí, ó Escova de dente usada E os meus paninhos sujos Estão aqui galera Então sem mais demora, vamos Limpar isso aqui, ó Isso aqui tá com um amarelado aqui, ó Tá vendo aí, ó Tem uma amarelada aqui de uma etiqueta que foi colada A primeira coisa, vamos Dar uma borrifada aí por cima dele E dar uma limpeza aqui Diz que eu não demore muito pra limpar isso aqui, né galera? Pô, é tão pequenininho Vamos deixar ele aí, assim Enquanto isso, vou passar aqui, ó Passar aqui Vamos dar uma passada aqui, assim Opa É tão pequena Que eu deixo cair Vamos dar uma passada aqui E eu não vou Obviamente não vou passar nos conectores Mas é que eu podia ter passado, né? Mas enfim Eu quero ver se eu tiro o amarelão dele aqui Vamos dar uma passada com o paninho Vamos ver aí como é que ele fica Eu não sei nem se eu vou Manter ele com o plástico Ou se eu vou deixar ele, assim, livre Eu não sei ainda como é que eu vou guardar ele Ainda não Ele é tão pequenininho Não vou guardar junto com os Xbox que eu tenho aqui Porque não vale a pena, né? É só um item de curiosidade mesmo Eu comprei Só como curiosidade Eu ainda nem testei ele sequer, mas Obviamente ele vai funcionar Tá? Vamos tirar tudo aqui Dar uma Outra passada com o pano Pra dar uma Uma secada nele Bem boa Vamos ver como é que ele ficou aqui Tem aqui ainda um Coisinha aqui Acho que não sei o que é Um arranhado Não sei o que é isso Não, não Saiu aí, ó Era uma sujeirinha Mas Tá aí, galera Espera que eu já mostre pra vocês Só vou dar uma passada aqui Com silicone de carro em spray Deixa eu ver Isso aqui já tá nas últimas Tá terminando Só pra dar uma proteção E vamos dar uma secada aí nele Vamos ver como é que ele fica aí Nossa, muito bonitinho A sorte é que eu comprei ele Baratinho, galera Se não fosse por isso Não tinha comprado não Pra ser sincero É um acessório um pouco inútil Hoje em dia, né Bom, sempre foi inútil no Xbox Eu não sei nem por que Que a Microsoft lançou isso Ah, ela lançou isso Por causa dos Xbox Arcade Mas os Xbox Aqueles Arcade Que não vinha com Com HD, né Não vinha com disco duro O HD Nem sei como é que fala aí no Brasil Eles tinham do seu Não me engano O primeiro modelo Ele tinha já 256 MB De memória dentro Eu acho que eles lançaram Isso aqui pra dar um Uma expansão nele Olha, mas muito bom Limpeza rapidinho, né galera Olha aí, ó Mostrar aí pra vocês Como é que ficou Olha só Não sei se vocês percebem aí, ó Aqui escrito tem Xbox E aqui embaixo Nesse chanfro aqui Tá escrito Microsoft Eu não sei se a câmera Consegue captar bem Tá vendo aí, ó E aí aqui, ó Tem escrito Deixa eu ver se pega Assim, eu acho 256 MB E a gente sabe que ele é original Porque ele tem Este selo holográfico aqui Da Microsoft Olha aí, ó Eu tô tentando pegar Da melhor maneira possível E ele tá, ó Perfeito Sem um enferrujado Sequer sem nada E tá aí, galera Tirei todos os As marcas de etiqueta, né De cola De adesivo Essas coisas E ele ficou perfeitinho E é isso aí, galera Olha que limpeza fácil Foi hoje Limpeza fácil e rápida Bom Espero que vocês tenham gostado Aí, galera Dessa limpeza Desse Memory Card Pro Xbox 360 Que é um Um item Bastante curioso E... Coloquem aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam Se vocês já tinham visto isso Alguma vez Eu vou até segurar assim Porque senão É tão pequeno Que... Que não vale a pena Comentem aí nos comentários Se vocês já sabiam Se vocês sabiam Se isso existia Se vocês já tinham visto isso Assim, com tantos detalhes E... Coloquem aí embaixo Nos comentários, né Como eu disse E quem gostou já sabe Dê like aí embaixo Compartilhe com seus amigos O canal Pra que eu sempre possa Trazer esses vídeos Inusitados aqui com vocês No meu dia a dia E... Bom, galera Rapidinho Acho que foi o vídeo Mais rápido de limpeza game Que eu fiz Haha Muito obrigado, galera Obrigado por... Por você ter assistido Esse vídeo até aqui Falou, valeu E... Até mais Tchau Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho